Uma toalha de mão que se transforma numa linda lembrança Estou com a minha aqui aberta e vou dobrar, deixar ela nessa posição aqui Vou colocar um sabonete no meio dela e vou embrulhar esse sabonete Vai ficar assim, você vai colocar uma fita pra esse aqui não sair do lugar Vai pegar um saco transparente, um que seja estreito Do tamanho da toalha ou maior um pouquinho Esse meu aqui tá muito largo, mas não foca nisso não Foca só no processo que vai dar certo Vou colocar uma fita também aqui pra ele ficar bem seguro E vou escolher agora uma das cores da fita que eu quero Ou você, se não quiser usar a fita, você pode usar esse laço aqui também Coloco ali a fitinha aqui, a fitinha ali, vou dar um laço Nossa, isso aqui dá um bom negócio Seja pra você dar como lembrancinha aí no seu aniversário No chá de panela, no chá de bebê Qualquer outra ocasião, no Natal, Dia das Mães Ou você pode fazer isso aqui pra vender Você não tem dinheiro pra comprar um presente, mas quer dar uma lembrancinha Fazer um agrado pra uma pessoa Olha aqui, uma lembrancinha e um agrado Minha fia, minha fia, você não precisa gastar muito dinheiro Pra fazer alguém feliz, não é verdade? E aí ele fica assim, um bombonete feito com uma toalha Ah, isso tá muito bom, não tá? E aí você vai agora decorar do seu jeito Se não quiser tão grande assim, um saquinho Como eu não tinha um saco pequeno, eu coloquei num saquinho grande Mas aí você pode só cortar as beiradinhas ali E fica lindo Tenho outra ideia aqui com flor também Que é uma ótima lembrancinha Então com toalha dá pra gente fazer muita coisa legal aí Gostou dessa dica de hoje? Deixe seu comentário que eu vou adorar ler Ei, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga E aí E aí E aí E aí E aí E aí